Na sua rede, ó o pescador, me sentou com a beleza desse lindo mar. Dia 2 de fevereiro, é dia de Emanjá, é isso mesmo galera, mega promoção ciganeia, salve a rainha do mar com cigano sereia, metade cigano metade baleia. Mega promoção de Emanjá, na rede de lojas, asa do cigano, confira comigo e com a ciganeia. Olha só galera, é o que? É o uau, fazemos cheirosos pra agradar o doia e Emanjá e tá barato demais, só R$ 6,99 ou R$ 3,18. É isso mesmo, pra saudar e agradar quem tem a rainha do mar, a gêbera que tem, e o doia e o do mar. É o véi da lancha? Velho mistério guardado, não é o cigano do barco de Emanjá e ó, madeira puríssima, é isso mesmo galera, e com 20% de desconto, é isso, é 20% de desconto, é pequeno, grandeiro de todos os tamanhos, pra você, ô doia e Emanjá e ó, o filé do mar. É o que? É o que? É a lua do barco que é cheia, ô, o mar é cheia, ô, sereia ô, cigano baleia, olha só galera, é o que? É o que? Champagne, branca, champagne, li, rosé, barato demais, só R$ 5,99 é o que? R$ 15,99, ou duas por R$ 29,99, é barata, é sereia, é cigana, é água tomara, é promoção, outro lugar, sempre que pegue. Fela Prêmio, ou doia, e é manjá, produção própria, cheirosinha, vem com essência, com a cor de manjá, e um patuá consagrado. É isso mesmo, e R$ 19,99 por R$ 14,00, é isso mesmo, R$ 14,99, é vela Prêmio, exclusivo, casa do cigano, o doia, e é manjá. É manjá, é manjá, chega de um metro lindo, lindona, todas as cores, só R$ 5,99, é R$ 7,99, não, R$ 5,99, é barata, é o doia, é casa do cigano. Perfume de manjá, linha prêmio, linha prêmio, linha prêmio, linha prêmio, linha prêmio, produção própria, com essência importada, é muito chique, no último, de R$ 69,99 por R$ 49,99, é isso mesmo, é R$ 49,99, é barata, é importada, e manjá é o doia. Viu aí, viu aí, é sereia, é cigano, não, é baleia, e mega promoção, salve rainha do mar, é só na maior rede loja, o bando e candomblé do Brasil, viu, viu, vem, tô te esperando, é a chebre que teia. Ah, 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 ah.